Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo aqui ou nova e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Valéria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você também não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, curtir, compartilhar e também não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo meu, tá? Por aqui meus amores, eu já vou começar o vídeo, né, fazendo a divulgação do canal e hoje eu vou divulgar o canal da nossa amiga Josi Ferraz, tá bom? Ela faz receitas maravilhosas e até milagrosas mesmo, para você ter um cabelo sedoso, hidratado, maravilhoso, as pontas duplas também do cabelo, né? Ela faz vídeos maravilhosos, como é que cuida pra ter aqueles cabelos grandes, hidratados e maravilhosos, tá bom? Eu também pego dicas, né, também da nossa amiga Josi Ferraz, espero que vocês gostem, vão lá, vou deixar aqui a menção do canal delas, espero que vocês gostem, curta, comenta e compartilha e também não esqueça de dizer que veio pelo meu canal Valéria Leivrogs, tá? E se inscreva no canal dela, tá? Também, meus amores, por aqui, né, eu vou divulgar o canal da minha sobrinha Mayara, mãe de três, vou deixar aqui também a menção do canal delas, vão lá, também vou deixar na descrição do vídeo, tá? O arroba do canal das duas meninas, tá bom? E a minha sobrinha Mayara, mãe de três, ela faz vlogs, faxina, de tudo um pouco, tá bom? A rotina dela, ela grava o tempo todo, tá, meus amores? Então, espero que vocês gostem. Por aqui, né, meus amores, o vídeo de hoje, vou estar gravando, né, durante a semana, a fisioterapia da minha cunhada, tá? Também, o que eu puder gravar aqui, o pouco que seja, a gente sabe por quê? Porque aqui tá muito corrido, com esse negócio de fisioterapia, né? O tempo da fisioterapia, né, ela disse que é o tempo indeterminado, então não tem tempo pra terminar, tá bom? Então, a gente vai fazer a fisioterapia de terça e dia de quinta, né? E a gente temos que ir toda terça e toda quinta. É 40 minutos de sessões, né, de fisioterapia. Também, ela disse que ia passar alguns exercícios em casa, então, os exercícios que eu estiver fazendo em casa, eu vou mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, então, eu já tô falando demais, então, bora pro vídeo. Oi, meus amores, já tô por aqui. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, gente. Ó, lavei roupa ontem. Eu vou mostrar aqui a vocês, que eu disse a vocês, né, que ia mostrar o tanquinho, né, da minha cunhada, porque eu não tô usando o meu, porque tá quebrado, tá, gente? Aí, por aqui, ó, eu tô usando o tanquinho da minha cunhada, esse é o tanquinho dela, ó. Ó, graças a Deus, gente, é esse tanquinho que tá me ajudando, né, muito. Aí, é, tô usando esse amaciante aqui, gente, ó. Nossa, como é gostoso esse amaciante aqui, ó. É lavanda prus. Ele é muito bom, muito cheiroso, né, eu recomendo, tá, gente? Ó, o que acontece? De roupa suja, só tem esse short, né, graças a Deus. Aqui, eu lavei roupa ontem. Aí, meus amores, vou mostrar pra vocês como é que tá por aqui, ó. Aí, as roupas, eu coloquei aqui algumas, né, porque ontem começou a chover, eu coloquei aqui algumas roupas. Aí, aqui, ó, a frente de casa tá assim, tá as plantinhas ali, ó, o pé de tomate. Como tá grande, ó. Tá muito grande, né, o pé de tomate. Tá a mel aqui, ó, ela tá no cio, a mel. Mel, sai daí. E aqui, ó, como tá as plantinhas, tem roupa ali. E olha a roupa que eu estendi, também tem roupa lá em cima. O marido tá aqui, gente, ó. Homem em ação, marido em ação, tá tirando aqui os matinhos. Porque como tá chovendo, tá no inverno, né? E também a gente tem umas galinhas, aí as galinhas já não comem mais, né, amor? É, as galinhas não comem mais os matinhos, aí o marido tá tirando, ó. Já tirou bastante isso aqui, ó. Já tirou bastante, porque cresce, né, gente? Cresce muito os matos, aí tem que tá tirando. Tem algumas coisas aqui que eu percebi, ó, que é plantinha, ó. Essas plantinhas. Aqui eu plantei pé de mamão, né? Porque se nascer, aí vai ficar bem grande. E aqui, ó, muita roupa, muita roupa. Mas graças a Deus, gente, por que eu gosto de lavar de noite? Porque de dia, pega esse solzinho, né, e enxuga bastante as roupas. Vamos lá, gente, pode chamar ele de novo. Marido, marido, ó, gente, como ficou. Muito bom, deixa eu ver como é que você tá. Ó, gente, quando eu tirar essa coberta aqui vai ficar bem melhor, né? Porque aí vai ficar mais sol, porque aqui em casa só fica só esse canto aqui de sol. O resto é tudo coberto, ó. Diga aí se não fica bom se eu tirar essa coberta aqui que o marido não quer, não. Acho melhor tirar. Eu deixei aqui esses... Como é que você fala? Esses tijolos, porque eu vou fazer um serviço aqui em casa. Aí eu vou precisar desses tijolos aí e deixei eles aí. Né, amor? Marido, como é que você tá, marido? Tá bem? Tô bem tranquilo, né? Graças a Deus, né, marido? Tô com saúde, graças a Deus. É, gente. Tô tranquilo. Essa dela é a mel aqui, ó. Mel, você quer fazer alguma coisa, mel? Essa mel, viu? Só vive querendo sair pra namorar. Né, mel? Você toma a gente, menina. Olha, gente, ó, já dei, ó. Você toma a gente, mel? Vai acertar mais, gente. Ó, gente, ela tá no cigo, ó. Sacada. Pode. Pode pegar. Gente, tem que estar sempre limpando, né? Tirando os matos, ó. Aí aqui, ó, o marido tá tirando, ó. Tem bastante pé de tomate, gente. Pé de tomate, pé de... É muita coisa, graças a Deus, né? Quero ver aqui, ó. Quando já estiver colocando já esse pé de tomate, eu coloquei isso aqui, ó. Pra poder segurar, porque daqui a pouco vai... Vai... Vai tapando, colocando o tomate, né? Vai tá... Ó, já tá florindo, ó. Então, quer dizer, é minha mãe, né? Minha mãe que falou. Quando flore, logo vai tá brotando. Então, o que acontece? Eu coloquei isso aqui, ó. Ali na parede. Coloquei isso ontem. Com a ajuda do marido, né? Aí eu peguei, deixei aqui. E amarrei, gente. Aqui, ó. Pra quando tiver tomate, não pesar, né? E o que pesar é vai tá sustentando, né? Isso aqui, ó. Aí, os outros que nascer, que vai vir aqui em cima, Ele vai vir todo segurando lá de cá. Eu acho que dá certo, né? Aí, todo dia, né? Que, ó, tá fazendo sol. Mas eu já aguei o pé de tomate. Isso aqui é um mato, ó. Não é pé de tomate, não. Isso aqui. Eita, que... Que mato grande. Isso aqui. Muito grande. Aí, gente. Ficou assim, ó. Ainda tem muita coisa pra limpar, né, irmão? Tem pé de tomate. Aqui, ó. Eu vejo que tá nascendo muito pé de tomate. É... Mas você joga lá. Joga lá que nasce. Ali, ó. Pode jogar no... Mesmo que tirar algumas prantinhas, gente. Olha como tá aqui, ó. Rosinha, branca. Aí tem que tá tirando mesmo. E por aqui tá assim, gente. Nessa calmaria. Tem até pranto lá em cima. Deixa eu mostrar as minhas prantinhas pra vocês. Aqui, meus amores, ó. Eu mostro as minhas prantinhas, né? Toda vez eu mostro. É porque eu acho tão bonito, ó. Aí tem aqui a mizinha oculta. Tirei da porta de casa e deixei aqui, ó. Deixei aqui. Perto da janela, né? Deixei... É pé de melão. Aí eu deixei só de uso a mizinha oculta aqui. Minhas outras prantinhas. Ó que linda. Essa daqui tá também comigo. Ninguém pode. Essa aqui é aquela prantinha, gente. Que eu deixei linda em casa. Olha o que aconteceu com ela. Ela ficou muito fraca, né? Aí eu trouxe ela pra cá. Não sei o que aconteceu. Acho que eu vou refazer de novo ela. Ah, essa aqui também, ó. É comigo, ninguém pode, né? Essa aqui também. Aí aqui, gente. Não sei nem o que é isso aqui mais. Aí essa prantinha aqui, né? Morreu. Tá aqui. Aí deixa aí. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Não sei se isso aqui é um pé de planta. Não sei se é um mato. Aí deixa aí. Isso aqui é um pouquinho de água, gente. Não pode, tá? Tem que fazer assim, ó. Não pode deixar água acumulada, tá? Aí aqui, ó. Minhas prantinhas. Essa aqui é uma... Eu comprei, né? No Unicompra. Essa prantinha é uma... É uma suculenta. Aí eu comprei por... Se eu não me engano, eu acho que foi R$17,00. Aí eu fiz três... Três, não. Quatro. Quatro vazinhos, ó. Quatro mudinhas. Vou até dar uma à minha mãe. Aí aqui, gente. Tá assim, ó. Eu acho que ficou muito bom. Essa prantinha aqui, ó. As galinhas, na época, tinha comido ela. Aí ficou só um pedacinho. Aí eu peguei e deixei ela aqui. Mas eu acho que o sol tá aí queimando ela. Não tá pegando sol, não, sabe? Mas essa claridade, eu acho que tá afetando ela. Porque eu tô vendo que ela não tá mais verde. Porque ela fica bem verde, ó. Ela tá meio clarinha. Aí aqui, ó. Mas comigo ninguém pode. Tá bem bonitinho as prantinhas. Essa prantinha aqui eu encontrei no quintal. Eu já tinha dessa pranta. Ela não conseguiu sobreviver. Agora no inverno nasceu ali mesmo, no mato. Aí eu coloquei aqui. Ela fica bem bonita, gente. Ela fica bem bonita mesmo. Aí tem essa daqui, ó. Não dá pra ver direitinho por causa do sol. Deixa eu mostrar ao contrário, né? Ó como elas ficam, ó. Assim fica melhor, né? Porque contra o sol fica ruim. Aí essa daqui, ó. Acho bem bonito isso aqui também, hein? Ela tava no chão. Coloquei aqui porque elas são do alto, né? Coloquei também essa mesinha aqui. Ó, mas vou tirar essa mesa. Vou colocar amarela. Aí tá assim, gente. Minhas coisinhas. Graças a Deus. Aqui é coentro, gente, ó. Aqui é coentro, ó. Tem bastante coentro aqui. Muito mesmo. Mais pé de tomate. Pé de tomate. Olha que lindo essa fruta. Eu achei bem bonita, ó. Linda, linda, né, gente? Aqui também, ó. Tem um monte de pé de tomate, ó. Isso aqui é pé de tomate. Tá vendo? Aí eu vou deixar nascer. Aí tem bastante tomate, né, gente? Por aqui. Ó. Ó o sol. E as roupas já estão tudo enxuto. É só tirar, né? Meus amores, toma aqui na fisioterapia. Né, Thelma? Tô aqui com a Thelma, gente, ó. Viemos fazer a fisioterapia aqui em Maceió. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Meu marido tá ali, ó. Aí tamo aqui na Améau. Fica localizado em Maceió, né? Aqui é onde a Thelma vai se consultar. Pra fazer o primeiro dia da fisioterapia dela. Né, Thelma? Tá ansiosa pra fazer a fisioterapia? Tá, gente? A gente já fez... A gente já fez a... A triagem, né? Semana passada. E agora é o primeiro dia hoje, né? Da... Da fisioterapia dela. Aí eu vou mostrar pra vocês... Como é a fisioterapia dela, tá, gente? Aí quando ela estiver já na fisioterapia, eu vou mostrar pra vocês. Puxa bem, ó. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ali é a recepção. E a gente está aqui esperando. A Thelma vai fazer fisioterapia hoje. Valentina veio aqui com a gente. Ô, Valentina, e essa chupeta, Valentina? Não? Porque só está no telefone. Olha que bonito. Ela não quer nem mostrar o look pro pessoal. Quer não mostrar o look? Não. Hoje ela não quer conversa, não. Minha Thelma está por aqui, toda arrumadinha. Tem que vir de tênis na fisioterapia. É a segunda fisioterapia dela. Né, Thelma? Thelma está chique, gente. Mostra aí, Thelma. Seu look. Toda no braze. Meu marido. Diga uma coisa. Bom dia. Hoje está dezesseis de janeiro. É o mês do aniversário. A minha sogra é meu. É, isso aí. Do Rian, né? E aqui, gente, ó. Que lindo esse quadro. Bem bonito. Bem bonito aqui. É bom que só tem a Thelma pra ir pra fisioterapia. Né, Thelma? Daqui a pouco ela vai fazer 40 minutos de fisioterapia. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais alto, mais alto. Sete. Oito. Nove. Dez. Sobe bem alto, viu? Bem alto, bem alto. É bem bonito. Podem ir. Vamos lá em cima. Isso. Um. Dois. Três. Mais alto, mais alto. Aí. Olha que lindo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Senta. Três. Senta bem devagarzinho, viu? Três. Quatro. Bom, meus amores, por aqui. Estamos por aqui, né, Tina? A Tina tá aqui, ó. Comendo coxinha. Né, Tina? A Tina tá comendo coxinha, gente. E também a Thelma tá aqui, né? A Thelma tá ali, ó. Tá comendo coxinha também, né, Thelma? Tá comendo coxinha. Coxinha. Essa coxinha tão gostosa. É... Bem, bem, bem baratinho mesmo. O marido trouxe aqui o almoço, ó. Pra gente comer. E o suco. E dois sucos de graviola. Aí, agora, a gente vai almoçar. E... E a Tina disse que quer frau. Porque lá na casa da minha mãe tem frau. A gente vai passar lá na casa da minha mãe. Não sei se eu vou poder gravar, né, gente? Porque minha mãe não gosta, né? Ah, tá. É... Meus amores, eu vim lá do... Da associação, né? A gente foi levar a Thelma pra fazer fisioterapia. A gente tá por aqui. E a Tina disse... Mãe, eu quero passear. Não foi, Tina? Gazeou aula. Oi. Valentina gazeou aula pra poder vir com a mamãe. Não foi, Tina? E o Augusto ficou com o Ria em casa. A gente tá por aqui, tá no Maceió, tá bom? Aqui, ó. Como é aqui. Vou mostrar pra vocês as casas daqui. Maceió, como é? Traviche. É... Viu? Lá é que senta. Não tem uma falando, gente. É isso. Ó, gente. Aqui é a academia, ó. A gente tá num trapiche. Pra casa da minha mãe. Bom, meus amores, já cheguei em casa, né? A porta do carro tá até aberta. Meu filho tá tirando as ruas do carro. E eu ouvi dizer a vocês que eu cheguei na casa da minha mãe. Cadê? Ela não tava em casa. Eu acho que ela foi pro médico. Eu acho que ela foi pra algum canto, né? Era pra me ter ligado pra ela. Mas mesmo assim... Ó, uma sujeira aqui. Mesmo assim... É... Ela não fica com o telefone, né? E... Quando ela sai, ela deixa o telefone em casa, tá bom? Então, por aqui, meus amores, eu só vim dizer, né? Que eu vim almoçar em casa. É... Compramos quentinha com o almoço em casa. A gente poderia ter comida em casa, mas... Infelizmente, né? É... A gente pensou que tinha gente em casa. Deixei ele. Olha, repara que coisa. Aqui tem uma esperança. Fica no meu jardim, sabe? Ele gosta que só de mim, ó. Mostrar aqui a vocês, ó. Essa esperança aqui, gente, ó. Ela fica direto lá no jardim, né? Aqui no jardim. Aí, é... Meu filho trouxe pra cá. Parece um animal de estimação, né, gente? Olha, que coisa mais linda. É, gente. Foi eu que salvei a esperança, porque... É... Como é que se diz? A mel pegou, né? E o gato também tava querendo comer essa esperança aqui, ó. Olha que coisinha fofa, ó. Aí agora só vai vir perto de mim. Olha, gente. Que coisa linda. Eu deixo ela no... No jardim. No jardim daqui de casa. Aí é isso, tá, meus amores? Olha que coisa linda. Incrível, né? Como você é perfeito. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Por aqui, ó. Novamente mais um dia de fisioterapia. É... Estamos fazendo a fisioterapia dia de terça e dia de quinta. São 40 minutos. E... Hoje, o meu marido me deixou aqui, né? Por resolver umas coisas. Tô aqui com a cunhada, Thelma. Né, Thelma? A Thelma tá por aqui. Mostra aí, Thelma, o negócio no cabelo. Vira. Ó o que eu coloquei no cabelinho dela. Ficou muito bonito. Esqueci só de colocar batom. Não foi, Thelma? Aí eu coloquei essa roupinha nela, ó. Tá toda chique. É, gente. Tô aqui esperando, né? Porque ainda faltam duas pessoas na nossa frente. E... É nove e meia. E o horário da Thelma é de... Dez horas. Aí tem que esperar. Tem que esperar essas duas pessoas, né? Pra poder chegar a vez dela. Tá bom? Hoje eu vou mostrar também, né? A fisioterapia. Vou mostrar pra vocês o procedimento de hoje. Tchau. Tchau. A gente já tá indo pra casa, né, Thelma? Dá a mão. O marido chegou agora pra pegar a gente. Dá a mão. É. A Thelma colocou ela aqui no carro. Consegue, Thelma? A Thelma consegue, gente. Entrar sozinha. Eita, como ela é chique. Coloquei esse negocinho aqui no cabelo dela, ó. Ficou bem bonitinho. Não foi, Thelma? Ela gosta. Agora a gente vamos ali ver se... Compre um lanchinho pra ela, pra ela comer. Né, Thelma? E vamos pra casa. Aqui a gente não precisou, não, ó. De usar a... É... A cadeira de rodas. Hoje a gente foi andando. Graças a Deus. Vem lá pra trás, Thelma. Aqui, ó. Põe a mola na frente. É. Não, aí tu vem pra trás. Assim. Coloca a mola aí. Vem pro canto. Vem pro canto da parede. Dois, dois, três. Isso. Muito bom. Oi, meus amores. Acabei de chegar, né? Tô aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Fui lá no Unicompra e comprei algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Aí, aqui, ó. Eu comprei esse amaciante. É... Eu tinha falado pra vocês, né? Que esse amaciante soft lavanda, ele é muito bom. O mês passado eu comprei dele, ele tava de R$7,90. Acho que foi R$7,90. É, R$8, né? E eu comprei por R$9, tá? Peguei também uma sandália pro meu filho, que eu já tinha comprado uma sandália pra ele, né? Aí eu comprei essa aqui, ó. R$43,00 e R$44,00. É... Dois esmaltes, sendo esse aqui, ó. E esse aqui verdezinho, ó. Da Colorama. É, todos os dois da Colorama. Sabonete. Três sabonetes. Uma água sanitária. É... Aqui, um danone. Duas margarinas da Primor. Aqui, um leite. Sem lactose. Esse aqui, ó. É da Piracanjuba. Zero lactose. É... Dois quilos de salsicha. Aqui tem mais o que? É... Achocolatado. É... Na feira do mês, eu não comprei o achocolatado, né? Aí agora eu comprei. Gente, vocês acreditam que esse achocolatado aqui, ó. De 700 gramas, tava de R$20,00. Muito caro. Aí aqui, ó. Peguei essa bolacha aqui da Pilar Maria. Um leite. Dessa marca aqui, ó. É... Serendimata. Eu não sei falar esse nome, gente. Sá sereníssima. Eita! Negócio estranho. Pronto. Aí eu comprei esse leite. Peguei uma bolacha dessa aqui, ó. Trigo e... E cia. É... Folhado de doces. Peguei dessa daqui também, ó. Que é... Sete capas. Dessa daqui também. É... Biscoito da Trigo e cia também. É da mesma marca daquele, dessa daqui. É... Suíça. Uma manteigada. É o nome dessa bolacha. E também peguei mais uma Maria da Pilar. Peguei essa daqui. E só isso, meus amores. Comprei só isso aqui, ó. Essas coisinhas. Uma também, né? Bora. Esse aqui. Bora. Não. Um. Bebendo aí, tá? Dois. Três. Quatro. Estiva o braço. Cinco. Boa, né? É. Seis. Sete. Oito. Agora aqui, assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos ver. Vai subir e levantar, viu? Assim. Ajeita. O pé. E nem aqui o negócio segurar, viu? Ó. Tu senta e levanta. Senta. Senta. Levanta. Fica em pé. Isso. Aquele que a Elan ensinou você segurando lá no negócio, viu? Desce. Desce. Pode sentar. Senta. Um. Isso. Vai. Senta. Dois. Você levanta o mesmo, entendeu? Senta devagar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá cansando, né? É. É normal, é normal. Falta dois agora, tá? Não pode. Nove. Última. Dez. Se não, você levanta o mesmo, tá? Dez. Viu? Isso. Senta. Fica aí. Bom, meus amores, por aqui eu vim finalizar mais esse vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você já chegou até aqui no final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, curtir, compartilhar e também ativar o sininho das notificações porque assim você não perde nenhum vídeo meu, tá? Então, por aqui, né? Vou deixar o link do canal das meninas que eu mencionei no começo do vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Vão lá e se inscrevam no canal delas, tá? Meus amores, então, até o próximo vídeo. Tchau!